Salve só pra minha tropinha cansada, cansada, cansada É rapaziada, o que você acha sobre a boca 3, silenciador, mira térmica, mira 2x, mira 4x, o que você acha véi? Vamos fazer um teste aqui, tá ligado, né, do treinamento Antes, antes, essas coisas funcionavam, não sei agora, né Atualizações chegando, novas armas chegando, o povo tá dando mais moral a Alp Armas de um tiro igual a SVD E as armas normais tão ficando pra baixo, né Bora ver É, vamos testar aqui, ó Sem mira 27 Mira térmica agora 27 também Vamos ver aí, 2x 27 Antes, a 4x dava muito dano Que era pra ser coisa da boca 3, mas não é coisa da boca 3, é a mira que dá mais dano Ó, mais longe, pra nós ver Ah, a mesma coisa Térmica Ó, já a térmica, ela deu um dano em menos, na via 2x Mesma coisa Ó Vamos testar o silenciador agora, vai ver Se o silenciador reduz o dano mesmo 27 É, 27 Boca 3 27 Aqui era pra dar mais dano Não tô vendo dano em nada O que dá dano é a mira, não é a boca Não sei nem pra que é que você vai essa boca aí Presta aqui com o outro arma aqui pra ver se ele tá bugado Com o M4 Silenciador e mira térmico Ó 29 Tá mais dano do que a Scar M4 20 20 19 21 Boca 3 25 20 20 22 23 Não é nada, ele, não mora É 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 Ah, mesmo D na baseada